Foi aprovada a minha moção que pede apelo ao governador do Estado que crie propagandas para incentivar a doação de sangue. Nós temos aqui em Jundiaí a Colsan, que faz um excelente trabalho, mas sempre sai em matérias que o nível de estoque de sangue está baixo. Então que essa campanha seja mais intensificada para que essas pessoas que precisam fazer o tratamento de hemodiálise não sejam desassistidas. Vereador Conde, trabalhando por Jundiaí.